Muito obrigado. Hoje, eu gostaria de falar das necessidades de micronutrientes para crianças de 1 a 3 anos de idade. Para entender esses pré-requisitos, precisamos antes entender os conceitos que nós utilizamos para descrevê-los, principalmente a ingestão de referência que nós utilizamos aqui nos Estados Unidos e Canadá. Há vários termos que eu vou utilizar. O primeiro é o IAR, o Requerimento Médio Estimado. Essa é a ingestão de que se precisa para atender 50% das necessidades das pessoas. Também falamos sobre o RDA, a quantidade permitida, recomendada. Esses são os níveis diários de nutrientes para atender as necessidades de quase todos os indivíduos saudáveis, de 97% a 98% dentro de um grupo etário de gênero. Depois, temos o AI, a ingestão adequada. É um valor utilizado quando não há dados suficientes para refletir a ingestão de bebês que estão se amamentando. Depois, temos o UL, o Nível de Ingestão Superior Tolerável, que é a ingestão de longo prazo máximo, que não vai fornecer nenhum risco para problemas para pessoas saudáveis em algum risco ou grupo etário. Quero começar falando sobre o ferro. Quero falar sobre os requisitos de ferro em crianças de 1 a 3 anos. Nesse grupo etário, a necessidade mínima de ferro é de 0,6 miligramas por dia. O percentil 97, com base no crescimento e perdas, é de 1,2 miligramas por dia. A maior parte desse requisito, 60%, tem a ver com perdas basais, não com crescimento corporal. E os requisitos de ferro mostram que 18% do ferro é absorvido. Nos Estados Unidos, isso leva a um EAR médio de 3 miligramas por dia e um RDA, estou arredondando, de mais ou menos 7 miligramas por dia. A Autoridade de Segurança Alimentar Europeia criou a ingestão adequada, um AR de 5 miligramas por dia e uma ingestão de referência para a população, que se chama PRI, de 7 miligramas por dia. Vamos ver agora dados recentes da ingestão normal de ferro para crianças. Há vários estudos, tanto nos Estados Unidos, quanto em outros países que estão listados no slide. Eles mostram que a ingestão nos Estados Unidos, México e Austrália, são de mais ou menos 7 a 10 miligramas por dia, valores que estão acima do RDA. O que sugere que estão acima da recomendação de ferro. Nas Filipinas, a pesquisa nacional sugere que a ingestão média é muito abaixo da média. Quando olhamos para esses dados dos Estados Unidos com cuidado, quando vemos o percentual do EAR e RDA, nenhum dos países ficou abaixo do EAR. Um quarto das crianças estavam abaixo do RDA. Isso sugere que, apesar de que a média de ingestão é razoavelmente aceitável, ainda há uma grande parte das crianças que têm essa ingestão abaixo do RDA. O número de crianças foi mais alto no México em comparação à população branca e negra não hispânica. Quais fatores impactam a absorção de ferro? Há alguns melhoradores, que incluem o ferro M, vitamina C e alguns inibidores, como os fitatos, compostos fenólicos, de ligação de ferro, taninos e cálcio. Apesar dos valores do EAR se baseem em valores específicos de absorção de ferro, a média foi 18%, é importante ver qual é o tipo do ferro e a fonte do ferro, o que fazem a diferença para entender se o ferro vai ser absorvido ou não. Nesse estudo, quando olhamos ao ferro 58 ou o ferro 57, EDTA, vemos que a absorção varia. Ela vai de 7,9%, 2,43% e para o EDTA, 1,4%. Quando olhamos para a população, temos que pensar qual é a fonte do ferro, e entender também quais são os componentes da dieta. Para resumir algumas considerações atuais para com o ferro, é importante entender que em países industrializados, a ingestão para a maior parte das crianças pequenas está de acordo com os requisitos publicados. Isso é menos verdade para países não industrializados, e há grandes quedas que têm a ver com a anemia em várias partes do mundo. A variação na bioaviabilidade do ferro em fontes de ingestão indica que o uso de uma população como padrão pode não ser útil. É importante ter atenção para identificar os indivíduos ou populações com baixas fontes biodisponíveis de dieta, e há um risco de deficiência de ferro, apesar de parecer que a ingestão é adequada. Agora quero passar do ferro para o zinco. O cálculo de requisito de zinco se chama abordagem fatorial. Essa abordagem determina a quantidade total de nutrientes, como o zinco, que se precisa para o crescimento. A quantidade que está na dieta, a quantidade que é absorvida, a quantidade que é perdida, com base na fonte. É assim que é feito o cálculo. No caso do zinco para crianças, estou mostrando aqui os cálculos fatoriais de acordo com a Autoridade de Segurança Alimentar Europeia, EFSA. Aqui nós temos 6,5 gramas por dia, que foi avaliada pela necessidade de zinco para o crescimento, a fração de absorção e a perda através de urina e suor. para chegar até esse número de 3,6 miligramas por dia. Esse cálculo pressupõe uma biodisponibilidade de 30%, que é a biodisponibilidade média, e depende da dieta. Recomendações de zinco, com base nesse tipo de cálculo. O EAR para zinco nos Estados Unidos e Canadá é 2,5 miligramas por dia, e o RDA é 3 miligramas por dia. A autoridade europeia usa um EAR de 3,6 miligramas por dia, assim como eu mostrei no slide anterior, e um RDA de 4,3 miligramas por dia. Outros grupos, incluindo o OMS, utilizam um cálculo um pouco mais variável para o EAR, com um percentual de biodisponibilidade incluso nesse cálculo. Vamos falar sobre a absorção do zinco, e entender se o EAR e esses valores se adequam nos nossos cálculos de absorção. Grupo de crianças de 1 a 4 anos de idade, e o valor no qual uma linha cruza com a outra é um valor de mais ou menos 4 miligramas por dia. É um pouco mais alto do valor de RDA dos Estados Unidos. E do valor de 3,6 miligramas por dia calculado pela agência europeia. A ingestão de zinco para crianças sugerem que a ingestão de criança, na maior parte, está adequada nos países que pesquisamos, e novamente com valores levemente mais baixos nas Filipinas. Uma preocupação que se tem para com o zinco do grupo de consulta de nutrição foi o valor superior de ingestão de zinco recomendada. Muitas crianças tinham uma ingestão muito superior à que foi avaliada. Vários grupos internacionais, como o grupo Aizing, reconsideraram o limite superior e agora concluíram que o valor não deve ser de 5 a 7, mas talvez de 7 a 10 miligramas. Isso pensando no risco de ingestão excessiva. Considerações atuais para zinco. A ingestão de crianças está geralmente acima das recomendações. Assim como o ferro, isso acontece mais em países industrializados. As preocupações para com a dieta, sobre exceder o nível superior de DRI, não são uma preocupação. Vamos falar de cálcio. Aqui nós vemos a mudança do cálcio ao longo da infância. Temos aqui o valor de 150, que é o valor que se mostra no gráfico. Usando esses mesmos dados, pensando na retenção de cálcio, de acordo com a ingestão, nós delineamos uma curva para entender o que acontece com crianças pequenas. Depois, calculamos quanto de cálcio se necessitaria para chegar a diferentes níveis de retenção. Isso utilizando vários modelos matemáticos. O melhor modelo para isso é o modelo ESCOR. Olhando para a retenção de 140 miligramas por dia, chegamos a uma necessidade de 470 miligramas de cálcio com o valor de RDA para 180 miligramas, quase 700 miligramas por dia. Esses valores são bastante respeitados. Nos Estados Unidos, um EAR de 500 miligramas por dia, um RDA de 700 miligramas por dia. A autoridade europeia tem alguns valores um pouco mais baixos, mas são consistentes. Nos Estados Unidos e Canadá, 20% estão abaixo do DRI e a média está acima do RDA. Quando olhamos para as fontes de cálcio em bebidas comuns de crianças, vemos que há uma grande variação na quantidade de cálcio em diferentes bebidas, assim como a ingestão média das crianças. Isso, 500 ml de ingestão por dia. Por exemplo, para leite de vaca integral ou leite de amêndoas, soja, arroz fortificados, tem bastante, uma quantia bastante mais alta de cálcio do que o leite de amêndoas ou de soja não fortificado. Considerações atuais para cálcio. A necessidade fisiológica deve estar entre 300 e 400 gramas por dia, que pode ser alcançado através de uma dieta que inclua laticínios ou bebidas fortificadas. Para crianças lactentes, elas precisam ter uma quantidade de comidas sólidas ou outra fonte de cálcio. E é preciso pensar, principalmente, para dietas veganas. Finalmente, quero falar sobre a vitamina D. ela é um pouco diferente dos minerais. E quero falar sobre a revisão sistemática de Cochrane, que mostra que não há grande benefício na suplementação de vitamina D. Os que têm um nível de vitamina D normal em um valor que tem um valor de menos de 14 miligramas por ml, puderam se beneficiar da suplementação. Mas se sugere que a suplementação para crianças que têm déficit de vitamina D pode ser útil. Para crianças, temos uma combinação de uma ingestão baixa de cálcio e vitamina D são ambos e não um ou outro que causaria um raquitismo. Quando nós analisamos crianças um pouco mais velhas, não há uma relação próxima entre o nível de 25 OHD e o percentual de cálcio ingerido em crianças, contanto que o nível de vitamina D esteja no mínimo de 25 a 30 ou de 12 a 14 nanogramas. Eu não vou passar por esse diagrama inteiro, mas aqui temos um roadmap aqui para tratar ou reduzir a deficiência de vitamina D. Aqui analisamos as populações e vemos que é necessário fazer pesquisas para pensar nos níveis de vitamina D na população para entender se é importante utilizar estratégias de fortificação, suplementação ou mudar a ingestão. Esse estudo foi publicado em nível global e podemos ter uma diretriz do que pode ser feito. Considerações atuais a respeito da vitamina D. No que se refere à saúde dos ossos, há uma baixa, mas persistente deficiência de vitamina D severa nesse grupo etário, na maior parte dos países isso ainda continua sendo um problema clínico, especialmente quando combinado com ingestão baixa de cálcio. Estratégias globais e avaliações são necessárias para avaliar a necessidade de fortificação e suplementação. Para concluir, as dietas de crianças são adequadas para micronutrientes-chave, há deficiências específicas com consequências clínicas importantes principalmente para o ferro, as fontes e a biodisponibilidade não são levadas em conta para o RDA e diretrizes, refletindo a necessidade de não poder generalizar os déficits ou excessos populacionais. Precisamos de mais pesquisa, principalmente em países não industrializados. Obrigado.